Seve, seve galera, eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aonde? Aqui na Blackstone. O que você tá comendo escondido? Fogadinhos. Nossa, viado, alguém eu tô usando no meu carro, olha o Tantilis que tá dentro desse carro. Bom, seguinte família, todo mundo sabe, você tá ligado que tá em uma outra fazenda concorrente nossa, hein, Lomba? É, tão... Tão meio que copiando. Xerox. Xerox. Inclusive minha mulher tá lá. E eu vou levar ela pra dar uma volta com esse carro, mas na verdade, vocês vão entender. Eu vou fazer uma trollagem, porque nós estamos na Blackstone, rapaziada. Blackstone, tudo de bom, piscina, cama boa, pescaria, comida boa, tem de tudo. E elas lá, mano, tá osso, eu vou mostrar pra vocês. Só que eu vou trazer elas pra cá. É. Aham, o que você acha? Eu acho que não. Acho que não? Eu também acho que não. É uma trollagem, vocês vão acompanhando aí. Se liga que nós vamos lá buscar elas, eu tô com a minha filha aí. Vou levar até a minha filha junto, dá um rolê, você vai comer o carro? Posso. Fechou. Então nós vamos lá na fazenda delas, eu já volto já já com vocês, família. Tá bem aí, meu? Segura aí, pi. Olha o Lombado, olha o Lombado. Olha o Lombado, olha o Lombado. Entra o Lombado, olha o Lombado. Tá todo distraído ali, ó. Pô, eu vim trazer um negócio pra abrir. Dá uma volta assim, bota, deixa a gente enfrente assim. Dá um pau do caramba, já dá um trabalho. O que você vai fazer? Ó, será que tem coisa pra comer ali? Ah, vamos ver, sacode. Nossa, tô com fome aqui, meu. Nem tô com fome. Pô, Lio, acho bom você nem desbarcar, Lio. Hã? Acho bom você nem desbarcar. Por quê? Corre. Não, ah, é que eu tô com fome. Mentira, suco. Tem chocolate? Dá um golinho, hein? Carne? Dá um golinho, tá um golinho, tô louco? Mano, ó, o fome da segurinha. Aqui. Que bagunça. Aí, a cozinha delas que da hora. Legal, hein? Tem comida. Tem pia, meu Deus. Não tem nada pra comer aí, pronto. Fica olhando pra ver se elas não vêm, Lio. Fica olhando pra ver se elas não vêm. Tá, segura aí. Eu vou pegar um negócio pra comer. Pega. Ô, vim de codorna. Mentira, dá um pra mim. Não tira, deixa a bolacinha. Não abaixa a bolacinha. Ó. Ó, que macrante aqui, velho. Isso que é bom com o chá. Nossa. Vamos lá na piscina. Vamos, meu. Piscina, piscina. Aproveitar, né, cara? Já que lá na nossa fazenda... Piscina existe? Vai existir. Bota aqui. Coloca, Nil, pra nós ver como é que fica. Tá bom. Bota a parte de cima. Nil, bota a parte de cima. Olha o sombra aí, igual pra zoar. Vai, Nil, vou botar a parte de cima. Vai, Nil, ligeira. Ah, não, vai, 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 vai. Vai, 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 bota o barça aqui. Ah, já sei por que que ele não quer, porque é pequeno o bichinho. Olha ele, não tapa. Tô fazendo fita. Não, 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 não. A gente tem que ir pra cá. Olha o sombra, bota a piscina. Abre o gelado de cabraba comigo. Abre o gelado de cabraba comigo. Abre o gelado de cabraba comigo. Põe a calcinha. Põe a calcinha. Põe a calcinha. Põe a calcinha. Tô fazendo fita pra cá. Nossa! Pô, viado! Vai dizer que não tá com essa jade, né? Só deu um banco da água, viado. Pô, viado! É muita água. Bora vazar, bora vazar. Bora vazar? Não. Elas estão vindo. Agora vai cabrado. Ah! Tô fazendo fiquinho. O que é isso? Ele tá tomando um suco. Mooto, mooto! Mooto! O que é isso? Olha, nem encheu. Ele tá saindo água pra fora. Não, ele tá tomando um suco. Não sei. Amiga, pegou seu biquíni. Só que não cabeu no peito dele. Ah! É um suco, boto! É, tem um desculpa. Boto, pera! O que você tá fazendo aqui? Ele bebeu tudo. Gente, nós nem tomamos esse suco aí. Gente, olha isso! Ah! Oh, mãe! O Nil tá com meu biquíni, velho! Mentira! Tá! Não, pera aí. Eu tenho uma explicação. Eu quero uma explicação. Eu quero a explicação. Não, calma. Tá calor, não tá? Ah! Muito calor. Não, tá com sede. Tá com sede, bebê? Olha a calabresa de fora, velho! Tá com sede, bebê! 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 Meu cabelo! Nossa, solta! Bota o moto. Aí é o serviço do bagulho. Nossa! Renato! Não, não, Irene! Vai embora! Vai embora! Renato não! Agora que o Nil tá com meus biquínis! Viu? O Nil e o... Meu Deus! Gente da folga! Não, não, não! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! A gente não tem culpa que vocês são empregadas! As vezes é patrão! Ah é, Dara! Tá escutando! Não! Ai! 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 Calma, bebê! Calma! Ai! Não! Molhou tudo na barraca, boto! Ô! Vai chifurrar! Sobe daqui! Ô, boto! Vai! Tô falando do serão de faleçado! Ele não consegue sair dali! Sai, boto! Pichinho do biquíni ninho! Mano, eu o biquíni! Nem vou acabar minhas tetas agora! Olha o reggaeton dele de fora, velho! Gente, isso é absurdo! Pô, nossa, Márcio! Nossa, Márcio! Pô, que modos de tratar a visita assim? Que modos de invadir a piscina deslocalheia? Cara, a gente não invade a Black Store, hein, bô? Felipe, você não tem a piscina lá na fazenda de vocês? Pega o pau do diabo e arrependa aí. O Renato não quer que você fique lá. Pô, aí só bolacha, só bolacha. Tem que fazer um churrasco, um bagulho louco. Vem comer escondido. Vem, vem! Eu não tô entendendo. Olha, vou falar um negócio pra você. Eu comprei essa piscininha ontem. A gente nem estreou a piscininha ainda. Não, não estreou. E você já dá uma descaralhada dessa. Aoi! Olha isso! Vem, meu filho, que eu vou te ajudar a sair. Dá um pau aqui. Vai! Vai! Passa! Vai! Passa! Passa! Vai também! Vai levar um? Vai levar um pau. Então passa, gente. Vou levar duas barracas, velho. Vai levar um pau. Eu não meteu um pau na bunda do Nil. Vai levar um pau na bunda do Nil. Não esquece que essa meia preta aqui é do boto. Olha isso aqui. É a sua meia. É a sua meia. Esse chulé é seu. Ah, não, hein, né? A piscina não também. Foi você que me colocou nessa rascada. Você falou que tava tudo liberado. Eu não sei o que nem que eu falo. Quem falou que tava tudo liberado? Não sei o que eu falo. 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 Eu não falei. Eu não falei. Priscila, você falou isso. Não falei isso. Pode pegar o meu celular. Não falei isso. Priscila! Ela falou o que pra você, boto? Fala a verdade. Na cara dela. Vem passar a noite comigo. Pode dizer que você quiser. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Priscila, você apenas não falou. Você foi super a favor de não trazer homem aqui. É. Sim, eu não trouxe. Eu não mandei. Ele vinha aqui. Felipe, você vai levar na frente dela? Vamos machucar isso aí. Eu vou embora. Sai daqui. Vai embora. Acabou que eu pensei que a gente nem usou, velho. Vai, vai, vai. Tome o meu biquíni. É? Nossa. Prega essa meia do silêncio. Eu sou a meia que não é a minha, ó. Eu sou a meia preta aí, ó. Eu não tenho culpa que você quer ir com aquilo, cara. Não, Nelson. Ele vai falar que não é a calcinha dura e você é meia preta. Vira aqui. As costas. Vira, vira. Vai mostrar o reggaeton. Não pode olhar aquela tatuagem. Tatuagem. Tatuagem, meu. Não, na casa, eu mando em baixo. É sigilinho? Tô aí, onde eu tô bravo e sai tudo de sua vez. Volgado! Vai, logo! Vai, logo! Deu! Vai, logo! Eu vou machucar o caldo, tá bom? Eu vou machucar o caldo, tá bom? Eu vou machucar. Gente, sai daqui, bota. Sai daqui, bota. Vai, 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 bota. Vai primeiro. Mete o pelo. Isso é agressão. Pode vazar. Gasolina não! Aqui, ó! Ó, vem aqui alguma coisa! Eu vou machucar o caldo. É a rebota. É a rebota. É a rebota. Eu vou machucar o caldo. É a rebota. É a rebota, é a rebota. É a rebota. Mete o pelo. Luba! Vai, vai, vai. Olha aqui você! Pega ele do pau, né? Não deixa ele abrir! Ah, caralho! Tira ele de o pé do carro! Mente o pé! Mente o pé! Mente o pé! Mente o pé! Você sabe, amiga, dirigir? Vai, trouxe! Vai, amiga! Vai, ela! Dá uma ré aí! Ih! Ah! Mente o pé! Mente o pé! Mente o pé! Mente o pé! Vai, 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 vai! Não! Não! Vai no carro! Vai no carro! Vai no carro! Pega a chave! 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 Pegou? Mas peguei como? Chamar a polícia! Vamos chamar a polícia! Que tem assim, Portinem? Aqui nem tem polícia no meio do mato! Polícia! Você é dormido que vem? Chama a polícia! Quero ver! Vamos embora! Osvaldão! Você já deu trabalho demais! Osvaldão! Chama! Vai buscar! Pega a chave! Pega a chave! Pega a chave! Você pode mandar a guarda! Pega o pau de diálogo e dá nas costas dele! Não! Oh delegada! Oh delegada! Sai! 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 Eu vou sair! Calma! Sai! Sai! Vai! 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 Sério! Vai! 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 Ixi, ele vai até lá e ele fica sem as caras. Vai! Mas tá sem calço! Boto, já deu! Sério, vai embora! Sério, vai embora Boto! Eu vou dar! Eu vou dar! Eu vou dar! Não, Eloi! Se tu jogar a chave eu vou jogar na bolsa! Joga na bolsa do porco! Não, eu vou sacanear a tua barraca. Qual que é da Elo, então? A da Elo é essa daqui, ó. Qual? Não, não é essa. Não, é a última do Elo. Então é aquela ali. Você que sabe, quer zoar? Cara, você não vai expor mal? É aqui, mano. Manda ele pra fora. Chega, gente. Vamos embora, não vai gastar essa sarneta aí, não. Sarneta é você, seu bicho de pé. Tá descarto do bicho de pé. Tá chamando. Olha, você jogou dinheiro fora quando você colocou silicone, cara. Que eu sem pagar nada demais pro céu. Vai, 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 vai. Olha essa sua panzona aí, ó. Essas calabresas mal fritas aí. Sério, é que ninho. Você também, pelo amor de Deus? Ah, Boto, sério, você tá descarelhando demais. Você não sabe, porra. Tá na miséria da chave pra ele vazar daqui? Fica lá no seu chifre, Boto. É, o nome disso em cá é Nightmobile. Ah, pra você ter um chifrão, né? Vem a minha cara mesmo. Tá na minha cara mesmo. Tá na minha cara mesmo. Puxa, eu jurei que tava aqui. Ué, amiga, dá pra ele sair daqui desse lugar? Dá pra ele dar. Você não pode mais voltar aqui. Câmeraman não leva nada. Você não pode mais voltar aqui, Boto. Boto, deixa pra você. Gente, vocês acabaram. Amanhã não quero ver você nem pintado de ouro, mas... Para! Olha lá! Que fria! Nossa, amor de Deus! Nossa, você deixou a prima molhadinha, Boto. Tchau, Boto, tchau. Ai, a gente não dá, não. O boto pode... Olha! A piscininha a gente nem estreia. Olha agora, tá? Vaza! Vaza, vaza, vaza! Olha, Lomba. Não esperava isso de você. Você veio e ficou quieto. Nem falou pra gente. Coisa feia! IMPERTINENTE! Pega a merda de boca, Mátio. Pega a merda! Nunca me dirigir! Deixa a mangueira! É! Para vocês, né? Sai, boto! Pega a merda nele! Pega a merda nele! Pega a merda! Pega a merda nele! Pega a merda! Pega a merda nele! Pega a merda nele! Sai! Obrigado.